Muito bem, nós já estamos de Toda a equipe ali do programa agora que faz um programa especial com a cara de Parintins E o Tadeu de Souza daqui a pouco volta com vocês de Parintins Trazendo todas as informações aí da área Principalmente informações bastante locais aí de Parintins Olha, nós vamos trazer outras informações nesse momento, Marcelo Asmano Que diz respeito ao plano estadual de educação Pois é, o governador José Melo já sancionou três projetos de lei Entre eles o plano estadual de educação que foi amplamente discutido Inclusive com a participação da população Isso é muito importante, a gente vai conferir agora na tela O objetivo do plano é impulsionar nos próximos dez anos a qualidade do ensino em todo o estado Ele vai estabelecer os critérios para que a gente possa Nos próximos dez anos construir uma educação diferenciada para o nosso filho Com qualidade, com consistência O plano estadual de educação possui 22 metas que sugerem melhorias Que vão da educação infantil até o nível superior E também ensino indígena O governo sancionou o programa governamental Todos pela Vida Educação Que deve agilizar o repasse de recursos às escolas públicas do Amazonas No prisma da manutenção, ele é muito importante Porque a gente está aqui distante e demora muito tempo para dar resposta Então a escola vai ter um processo muito mais rápido para ter esse conforto Que é importante, o bem-estar do aluno, o bem-estar do professor, o bem-estar dos funcionários Quanto à lei de licenciamento ambiental Que garante a aplicação da portaria federal número 60 de março deste ano A norma dará mais agilidade ao Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, IPAAM Na emissão de licenciamentos ambientais O governador falou ainda sobre os impactos que a greve da SUFRAMA tem causado ao Estado Que já dura mais de um mês de paralisação Nós já estamos trabalhando para um arcabouço jurídico Que possa permitir que não só os fiscais da SUFRAMA Possam agir nesse sentido do licenciamento Que na falta deles, toda a estrutura E o Estado tem uma estrutura monstra de fiscalização Possa atuar de forma permanente Pois é, alguma solução precisa ser demonstrada nesse momento Ele mencionou a situação da SUFRAMA mais uma vez É o assunto que está em pauta Com toda certeza, todos os movimentos que os nossos gestores As nossas autoridades fizerem nesse momento Sempre vai ser mencionada a situação da SUFRAMA Porque é uma situação precária Mas ele noticiou uma coisa boa Que é a aprovação aí Sancionou aí o plano estadual de educação Para poder trazer essa melhoria, cumprir metas Trazer toda essa evolução no nosso sistema educador Para poder trazer para essas crianças, para os adolescentes Esse ponto que é primordial na vida de todo mundo, Amaral Que se não tiver educação, muita gente se perde E isso é fundamental E aí ele sanciona aí esse plano E traz essa boa notícia Sem esquecer de mencionar a situação da SUFRAMA, né Amaral? Exatamente, olha, hoje é 1º de julho Nós vamos mudar de assunto para trazer um tema de extrema importância Principalmente para quem gosta de aproveitar as férias pegando a estrada E geralmente se faz isso de carro ou de moto, né? E tomar alguns cuidados Mas cuidados essenciais com as condições do veículo Olha, podem evitar que suas férias se transformem em um verdadeiro pesadelo E principalmente dentre esses cuidados se destacam os pneus em boas condições E o uso do cinto de segurança Mas não é só no banco da frente, não Tem que usar também no banco de trás Como a gente observa na reportagem aqui na tela Solta aí, diretor Basta parar numa esquina e observar que muitos motoristas em Manaus Abrem mão do cinto de segurança Para eles, a medida simples nem sempre é necessária De vez em quando eu ando na estrada, só aqui na cidade não Né? Na cidade não é o que eu preciso Mas não é para pegar o extra BR, eu boto para o cinto E os pneus? Eles também ficam em segundo plano na hora dos cuidados E quando são questionados, a resposta está na ponta da língua Tudo caro, comida caro, material caro, é difícil fazer manutenção Esse especialista em pneus orienta a observar a profundidade dos riscos que vem de fábrica no produto Eles mostram a hora certa de trocar A atenção maior precisa ser para os pneus da frente Onde o peso é maior Na troca de dois pneus ou quatro, o cliente teria que trocar os dois novos na dianteira do veículo E passar os melhores para a traseira Mas o correto é você sempre trocar os quatro Esses cuidados previnem 80% dos riscos de acidentes Além de evitar multas Tendo em vista que o pneu careca, ele diminui o atrito do pneu com a pista O que pode ocasionar acidentes ainda mais graves De janeiro a maio do ano passado, foram registrados 109 acidentes envolvendo carros e motos Esse mesmo período deste ano, o registro é de 90 acidentes 17% de redução Já nas rodovias federais, a redução é de 22,5% De acordo com a polícia rodoviária federal, 80% dos casos de acidentes nas estradas São provenientes de mau estado e conservação dos veículos Entre esses fatores está o pneu careca e a falta do uso do cinto de segurança Principalmente no banco traseiro No início deste ano, duas jovens morreram em um acidente de carro na BR-174 Elas estavam no banco de trás do carro, sem o cinto de segurança Aqui na capital, no dia 16 de junho, este acidente de trânsito foi provocado por fuga de assaltantes Essa mulher, que estava no banco de trás, também sem o cinto de segurança, ficou gravemente ferida O uso do item de segurança é obrigatório Pode evitar traumas graves e reduzirem até 75% o risco de morte do passageiro No momento de uma colisão, o cinto vai travar Então a pessoa não será projetada de encontro ao motorista E isso livrará tanto a vida do motorista quanto a vida do passageiro Outros não abrem mão da prática para evitar o perigo Primeira coisa é botar o cinto de segurança E depois ligar o carro para ir embora Já está na hora também de a gente ter um dispositivo nos carros Já que o motorista não consegue tomar essa atitude por conta própria Isso já tem inclusive o Márcio Alasmar em motocicleta Para impedir que o motociclista saia com a motocicleta Com o descanso da motocicleta baixado Porque isso também acarreta em acidentes Então ele só consegue ligar a motocicleta Depois que ele libera aqui o descanso da moto para evitar acidentes Então só vai conseguir ligar o carro depois que botar o cinto Se não botar, não liga o carro Tem tecnologia para isso Mas não tem tecnologia no mundo que substitua o bom senso E é o bom senso que nos diz que devemos Devemos usar o cinto de segurança Exatamente porque isso é um pré-requisito de preservação A vida do motorista em caso de acidente Aí você diz, bom, mas eu sou um motorista exemplar Eu não excedo a velocidade máxima permitida na via Eu uso o cinto de segurança Mas quem está atrás nem precisa usar plano devagarzinho, devagarzinho O problema não é você É quem vem do outro lado Que às vezes não observa os limites de velocidade Dirige perigosamente E pode literalmente tirar a sua vida E essas chances de morte aumentam ainda mais Mas se você não estiver com o cinto de segurança Não preciso repetir 11h34, o Marcelo Asmar, o Fred Rocha está na linha Pronto para falar com a gente Vamos, ele está ao vivo, Amaral Está falando de nada da delegacia Está na linha, né? Eu falo da linha porque está fugado Vamos colocar o Fred aqui que vai conversar com o delegado Olá Fred, que vai trazer mais informações Sobre outros assaltos que aconteceram também na cidade É isso, Fred? Isso mesmo, Marcelo Asmar Nós voltamos a falar aqui da DRFD Na zona centro-oeste da capital Agora há pouco o delegado Adriano Félix Falou aqui em coletiva sobre a situação Do assalto a consulado de Honduras Ontem no centro E agora nós voltamos a falar aqui sobre outra situação Porque nesta madrugada, delegado Os assaltantes aí arrombaram caixas eletrônicos Do Banco do Brasil no Parque 10 Você já sabe como que foi essa ação? Olha, perfeitamente Por volta das 22h30 Alguns criminosos adentraram na agência Do Banco do Brasil no Parque 10 E conseguiram estourar dois caixas eletrônicos E levar uma quantia ainda não mencionada pelo banco, né? A ação dos criminosos foi com muita audácia Onde adentraram pela parte de trás do banco Quebrando a parede A parede do estabelecimento Soltaram dois banners Evitando que as câmaras de vigilância Pegassem a ação dos criminosos E fugiram A equipe da DRF está investigando Mas até o momento não temos informações A respeito dos criminosos Vocês ficaram sabendo disso Quando os funcionários chegaram logo pela manhã E acionaram a polícia? Foi assim? Nós ficamos sabendo isso durante a madrugada, né? Onde a equipe de vigilância do Banco do Brasil Entrou em contato com a roubos e furtos E a partir daí Já foi dado início a essa investigação Hoje, por volta de 8 horas da manhã Voltamos, retornamos ao estabelecimento comercial Ao estabelecimento bancário Onde estamos analisando Outras câmaras de vigilância Que se encontram nos arredores do banco Para auxiliarmos nessa investigação Que tipo de material eles utilizaram durante a ação? Eles utilizaram maçaricos Para o corte dos caixas eletrônicos É o que eles usam habitualmente, né? É, nós temos essas quadrilhas Que atuam com maçarico Mas temos outras quadrilhas Inclusive, que foram presas em Manicoré Que vieram de Joinville E que já estão utilizando o Serra Copo São furadeiras responsáveis De forte poder Onde conseguem furar Placas de metal Tem alguma outra câmera de segurança Que não seja do banco De algum outro lugar Que possa dar pistas à polícia? Pois é, isso aí está sendo analisado ainda E logo que tivermos informação A respeito do crime Repassaremos à imprensa Ok, muito obrigado pelas suas informações Olha, como bem disse o delegado Adriano Félix A equipe da DRFD já está na rua aí Em busca desses suspeitos Eu volto com você ao estúdio Obrigada, Fred Rocha Eu solicitei que a produção Tentasse manter contato com o Fred Para saber também informações Que é o delegado que está falando com ele Direto ali pelo telefone Para saber informações também Sobre o roubo que teve na Caixa Econômica Apesar de se tratar de um crime federal Porque era dentro de um órgão federal A polícia civil ofereceu suporte Ofereceu apoio Para trabalhar em conjunto Com a polícia federal também São 11 horas e 37 minutos Eduardo, vamos tentar manter Que a Eduardo Asfora hoje Está sob a direção do programa aqui Vamos tentar manter contato Para saber se a gente obtém Alguma informação sobre esse caso também Enquanto isso, você pode ligar E participar conosco 3307-3951 3307-3952 Amaral Horas 38 minutos Já já depois do intervalo As informações sobre um barco Que por pouco naufraga Por pouco não Acabou naufragando aqui nas proximidades de Manaus Enquanto chegava ali no lago do Puraquecuaro O barco vinha de Parintins para Manaus Acabou batendo em um tronco São as primeiras informações que a gente tem E precisou ter todos os passageiros ali Retirados rapidamente Como você observa nessas imagens E já já depois do intervalo Nós vamos trazer os detalhes sobre esse caso Que deixou apavorados os passageiros Dessa embarcação Que vinha de Parintins para Manaus 11h38 A gente volta em instantes Até já Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho